Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Quase que chorei Só em pensar que era meu Pois meu coração também é seu É um bilhetinho que você me escreveu É um bilhetinho que você me escreveu Quase que chorei Só em pensar que era meu Pois meu coração também é seu e de mais ninguém Dentro do meu livro de leitura Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho que você me escreveu Era um bilhetinho que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém E por mais ninguém Por mais ninguém Por mais ninguém E por mais ninguém O que você me escreveu É um bilhetinho que você me escreveu É um bilhetinho que você me escreveu É um bilhetinho que você me escreveu A CIDADE NO BRASIL